Nesse meio tempo tem uma história que eu, tipo assim, eu já contei pra galera próxima assim, mas que quase ninguém sabe disso. Acho que foi da Sessão 4, ele deve lembrar. Da Sessão 4 eu ainda tava fazendo escola, eu tava acho que no terceiro ano, eu tava no último ano. Daí a INTZ tava sendo formada, que saiu de Pass Play, se não me engano, pra INTZ. Era a gente, era a gente. É, Pass Play, tipo, era só os meninos, Mandioca, Jockster, Mandioca, Micão. Era eu, Mandioca, Fox, Micão, Jockster. Aí saiu só os jogadores, o time não, foi só os jogadores. Aí eu lembro que chegou a proposta da INTZ. Virou Out of Position. Isso eu nem lembro. Que era em homenagem ao Micão. A gente era OOP, Out of Position. E aí depois virou a INTZ. Daí, eles queriam chamar, o time ia ser o Jocko, o Micão, o Jockster, mas foi o que o Jockster falou. O Firezinho e o OV, que eles já jogavam juntos. Só que aí eles não queriam jogar, né? Não sei o que aconteceu. Eles só negaram a proposta, não queriam. Eles não podiam vir. Aí o Jockster me chamou pra esse time. É, pro time da INTZ. Só que eu tava na escola ainda, minha mãe não queria também. A gente queria muito que o Paniza viesse. E faltava, tipo assim, seis meses pra acabar a escola, assim. Tava coisa linda já. Tava encaminhada, só que a mãe não negou. Só que aí, eu lembro de ter jogado um Qualify for Fun antes, que eu joguei contra a E-Zone. Mas você era daqui de São Paulo. Eu sou do Guarujá. Aí eu joguei um Qualify contra a E-Zone. Eu acho que você tava nesse time, que era o time do Professor, etc. E quem tava nesse time? O Tokys e o Young. Sim, Young, Tokys e o Professor. A gente jogou, eu sei que camp foi. Foi um camp... Não foi Qualify. Eu completei pra esse time. Foi a WCG, eu acho, talvez. Eu acho que foi. Eu completei. Porque eles, essa E-Zone, dessa formação, jogou lá no GamePolitan. Foi aí que eu conheci o... Não, mas eu não joguei GamePolitan. Mas eu completei pra eles que o jungler deles era o piolho. Tem quase vezes que o jungler deles era o piolho. Na E-Zone? Sim. É, eu acho que era mesmo. E aí eu completei, porque ele não podia jogar esse camp aí. Daí, o cara fez a proposta, eu falei que não podia, né? Porque por causa da escola, etc. Eu falei, mano, tem dois caras aí que eu joguei contra um time aí. E eu acho que os caras é bons. Chama eles aí e vê o que dá. Aí o cara falou, quem é? O Tokys e Young. E eu já tinha jogado com os caras e falei, realmente... Caralho! Tai é o responsável pelo exótico. Aí o resto da história já aconteceu. O resto da história todo mundo sabe o que aconteceu. Caraca! Inclusive, é engraçado como que as coisas na vida, elas acontecem realmente por linhas torts. Porque era pra ser o Fário, o Wolf e o Erion. Não era... Era o Jockster Jungle. Mas... Todo mundo foi tendo problema aí, tipo... Você imagina. Quando caiu na nossa mão a possibilidade da INTZ, a gente já ficava meio... Eu já contei aqui, gente. Era full medo. Porque ele já tava no colégio, então ele não pegava tanto. Mas quem já tava no cenário, sabia. O cara... Por exemplo, o cara que tem cara de empresário. O empresário chega. Ô, quero montar uma GH pra vocês. Você já fica meio... Sim, é. Porque tem muitos tropeços que a gente vai levando ao longo da carreira. Só que aí, o da INTZ, o Rogério Formiga realmente tinha colocado, mostrado, mostrou. Tipo, pô, tá diferente. Porque uma coisa é o cara falar... Então, a GH tem foto? Ah, não tem aqui agora, não. Não, ele... Tá aqui, esse é o vídeo, isso aqui é o ambiente, essa é a rua. Não, a estrutura da INTZ pra época... Pra época era muito avançado, pô. Sim, é isso que... Era muito avançado, pô. Era uma cobertura de dois apartamentos lá no último andar. É isso que a gente tem, que a gente tá mostrando e tal, não sei o quê. Aí a gente falou, pô, é... O bagulho é sério. Mas... O Firewall não podia ir pra nossa família. O Hélio ia terminar a faculdade. Aí, do nada, o nosso time, que tinha cinco e um coach, tem dois. É eu, o Mikão e o Joxler. E aí, eu voltei a jogar. E a gente precisava do mid e do top. E o mid, antes de... Era você, primeiro. Aí não deu certo. A gente tentou o Shinne, que é o Tomate. Você deve lembrar. Lembro. Também não deu certo. O Yang e o Toks foram... A última... Sim, sim. Tanto que, eu, o Mikão e o Joxler, fomos bem antes. Fui eu primeiro, depois o Mikão, depois o Joxler. Então, a gente tava em três na GH. E o pior é que a gente não podia chegar pro Rogério Formiga e falar o que tava acontecendo. E a gente tava tipo, mano, a gente tá aqui. A gente tem que resolver isso o mais rápido possível, senão a gente vai ter que ir pra casa. Senão vai acabar a proposta, pô. Mas óbvio que é a coisa de marketing, né? A gente falou, pô, a gente vai dar um upgrade no time. Upgrade nada, a gente nem conhecia os caras direito. Pra gente vender o upgrade. Sim. Pra não... E deu certo. Deu certo. Eu tô e descobri o Exode.